Música 13ª edição do Festival Internacional Cidade de Estrela de Voleibol integração entre seis estados do Brasil, além de Argentina e Uruguai A gente está bastante feliz de poder estar recebendo todo mundo de novo aqui pela credibilidade de estar vindo gente de tão longe acreditando na qualidade técnica da competição que é um evento de ótimo nível e também na estrutura, segurança e todos os detalhes que a gente faz para que eles se sintam bem, seguros e possam se preocupar somente com o voleibol que é a finalidade das equipes que vêm Até domingo, sete quadras do Ginásio Ito Isnel, Centro Comunitário Cristo Rei e Ginásio das Soges e Complexo Esportivo da Univates recebem as atletas que buscam por uma boa classificação nas categorias mirim, infantil e infanto Não só para as nossas equipes, para dar mais experiência, bagagem para poder auxiliar na formação desses atletas mas para as outras equipes que vêm aqui também e aí Tchau, tchau.